Hoje eu trago pela primeira vez um tutorial de desbug no PK-XD. É isso mesmo que você ouviu! Desde que chegou a parte 2 da atualização de Natal, as nossas fotos na Uni ficaram assim, todas bugadas. Ninguém mais olha pra câmera. Mas como pra tudo tem um jeito, eu vou te ensinar como tirar uma foto assim, perfeitinha. Você quer saber como corrigir o bug da câmera do PK-XD? Então, vem comigo que eu vou te ensinar. Atualmente, quando abrimos a câmera no formato de selfie, nós ficamos com os bracinhos para baixo, fazendo o balancinho do corpo sem ficar com o olhar fixado para a câmera. Mesmo modificando a pose, a gente olha pro lado e não dá certo. Fui testando pra ver se esse bug ainda está ativo, eu descobri uma forma super fácil de tirar uma foto assim, olhando bonitinho pra câmera. Só faltou a dona e a também olhar, né? Hum, agora sim, melhorou. Para corrigir esse bug é super fácil. É só modificar o ângulo de visão da câmera, que ao voltar pra selfie, você já fica assim, olhando direitinho.